A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha mãe me disse, você tem uma história que merece ser ouvida. Eu sinto muito. Todos que vêm pra cá querem vencer. As indústrias químicas que existem hoje foram feitas por alguém. Então por que esse alguém não pode ser um de nós? Enquanto crescia, sempre zoavam comigo. Mas eu fiz o meu melhor com o que eu tinha. Se podem fazer isso, eu também posso. Aprendi a continuar, não desisti. Eu finalmente consegui. Eu fiz uma coisa boa na vida. Nos veem como meninas. Que não sabem contra o que estão lutando. Vamos provar que estão errados. E o prêmio vai para... E eu trarei honra para todos. Seu espírito é evidente. Bem-vindo lá. Vocês entraram aqui como estranhos. Mas depois de hoje, serão uma família. E o prêmio vai para... E o prêmio vai para fazer os tempos. E aí Legenda por Sônia Ruberti